Tá na hora de nós descobrirmos aí se realmente Ghost Recon Breakpoint tá cheio de coisas estranhas, né? Vamos ver. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Brough. Hoje vou falar com vocês aqui sobre algumas coisas que não fazem o menor sentido em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Vamos lá. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, claro. E não esquece de me seguir também nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, beleza? Vamos pro vídeo. Então, senhores, não é novidade pra ninguém que tem muita coisa que não funciona muito bem em Ghost Recon Breakpoint, né? Muita coisa foi corrigida aí com os patches, várias atualizações ocorreram ao longo do tempo, né? E com a ajuda da própria comunidade, né? A comunidade apoiou bastante todas essas mudanças. Então, hoje, digamos que ele já está um pouco melhor. Mas ainda assim, tem muita coisa que não faz o menor sentido. Vamos dar uma olhada em algumas dessas coisas agora, beleza? Vamos começar aqui com um clássico de Ghost Recon Breakpoint, né? Que são os interrogatórios durante o jogo ali, né? Não faz sentido nenhum. Isso aí já é auto-explicativo, né? Você capturar um inimigo, tentar arrancar explicações dele, informações sobre as missões, sobre algum objetivo e tal. E aí o cara fala, isso é tudo que eu sei, ou eu já falei tudo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Sendo que o cara não falou absolutamente nada. É tão ridículo que chega a ser engraçado, né? Isso mostra claramente a falta de atenção, né? Por parte dos desenvolvedores com os detalhes no game. Felizmente, nos eventos que saíram depois e nos episódios, episódios 2 e 3, eles tiveram aí a decência de ter mais atenção com esses detalhes. E pelo menos fazer com que cada interrogado, de fato, desse a informação, né? Passasse a informação corretamente, né? Vocês devem estar acompanhando aí a série que eu estou fazendo aqui em Splinter Cell. Um jogo de 2001. E lá os inimigos já dão totalmente a informação certinha. A gente vai interrogar um inimigo e tal. Quer dizer, é um jogo bem mais velho. Um jogo de, sei lá, 20 anos atrás. E já está tudo certinho, tudo redondinho. Realmente, isso não é uma coisa, assim, absurda. É só uma questão de prestar atenção nos detalhes mesmo, né? Até porque o próprio Ghost Recon Breakpoint tem milhares de linhas de diálogo. E aí os caras, justamente em diálogos que são relevantes para a história, os caras decidem remover. Não faz o menor sentido, né? Realmente foi alguma coisa que eles deixaram, assim, de lado de última hora. Quase todos os games têm mecânicas e várias situações que não fazem lá muito sentido, né? Como um personagem fazer viagem rápida. Ou um personagem que guarda 300 itens enormes na mochila. Mas a gente meio que deixa pra lá exatamente porque a maior parte dessas coisas que não fazem muito sentido também não atrapalham a gameplay. A gente entende que são facilitações do desenvolvimento justamente pra poder deixar o game fluir. Mas e quando você tem ali algo que, além de não fazer muito sentido, ainda atrapalha a gameplay? Aí fica tenso, né? Eu tô falando aqui das milhares de patrulhas espalhadas por todos os lados no mapa de Auroa que ficam andando ali, de um lado pro outro, sem rumo nenhum. Não existe motivo nenhum pra esses caras estarem ali. Não existe nenhum lugar da ilha também que você vá, que não encontre essas patrulhas aí aleatoriamente. Justamente por causa disso, é praticamente impossível usar algum veículo terrestre na ilha de Auroa ou nas outras ilhas que a gente vai ali próximo, né? Porque nós somos espotados a todo momento. Só lembrando aqui que eu não sou contra ter essas patrulhas no mapa, né? Elas deveriam existir, mas posicionadas em locais estratégicos, né? E não ficarem aí spawnando aleatoriamente no mapa, né? Em qualquer lugar, só atrapalhando. A gente pode pegar como exemplo o próprio Wildlands, que também haviam patrulheiros ali, porém, eles estavam estrategicamente posicionados. Então, a gente conseguia dirigir os veículos ali e tal. E só lembrando que se, por acaso, os veículos fossem das próprias facções, eles também não interferiam, né? Se fosse um veículo fechado ou algo do tipo. Em Auroa, mesmo que você esteja usando algum veículo deles, eles espotam a gente. Não faz sentido nenhum, realmente não faz sentido nenhum. Até hoje eu não entendo que fim levou os bloqueadores de drones, né? Era uma das melhores coisas que existiam em Ghost Recon Wildlands e foi simplesmente removido no Breakpoint. Vai entender, né? Era um elemento excelente, né? Totalmente estratégico ali, porque forçava o jogador a definir prioridades ali na hora da invasão. Lógico que existe sempre a necessidade de se definir prioridades e tudo mais, em relação a quais inimigos abaterm primeiro e tudo mais, o que fazer primeiro, né? O que é mais importante e tal. Mas o bloqueador era um elemento assim, sabe? Era a cereja do bolo, né? A estratégia se modificava totalmente quando existia um bloqueador dentro da base, né? Aí o cara tinha que localizar o bloqueador antes de invadir a base. Ou ele poderia tentar invadir sem a ajuda do drone mesmo, que seria mais complexo, né? Mas também era possível. Enfim, ficava na escolha do cara aí. Totalmente sem noção não ter essa funcionalidade no Breakpoint. Eu já vi muita gente dizendo, ah, eles escolheram tirar, porque como existem muitos drones na ilha, não faria lá muito sentido e tal. Mas isso também não faz sentido, porque existem várias bases que não têm drones. Eles poderiam colocar bloqueadores nesses locais. Ou mesmo que existissem drones na área, eles poderiam, sei lá, inventar uma desculpa qualquer. De repente o bloqueador, ele só seria ativo contra drones inimigos. Seria muito fácil, se eles quisessem colocar, seria muito fácil inventar uma desculpa qualquer. Eles se passaram, a verdade é essa. Uma das coisas que me deixou mais animado quando o Ghost Recon Breakpoint foi anunciado é que os desenvolvedores tinham revelado que existiriam no game mais de 50 animações de abate corpo a corpo, né? Vocês devem lembrar disso, eu até fiz vídeo aqui falando a respeito. Até aí tudo ótimo, né? Mas quando o game chegou de fato, a gente descobriu que o novo sistema de abate corpo a corpo é uma das coisas mais sem sentido que eu já vi. Porque basicamente a gente tem dois tipos de faca, né? Uma faca tática e uma carambit. E essas 50 animações de abate, elas estão distribuídas entre vários tipos de movimento que provavelmente você dificilmente vai fazer dentro do game. Um exemplo, 90% dessas animações, dessas animações de abate, né? Elas só aparecem quando você elimina algum inimigo após ter sido avistado. Isso por si só já não faz sentido nenhum, já que o game ele foca mais no stealth. Então, cerca de 90% dessas animações só aparecem quando você não está em stealth. E aí quando você realmente está em stealth, que é o foco do game, digamos assim, a estratégia, o stealth e tudo mais, você só tem ali umas 4, 5, 6 no máximo animações, sabe? Seria muito mais inteligente ter colocado vários tipos de faca e cada uma delas ter ali, sei lá, 3 tipos de animação, aí seria bem mais lógico, né? Poderia ter uma, por exemplo, uma pegando o inimigo de frente, uma pegando o inimigo por trás, em stealth. E poderiam repetir o processo quando a gente fosse avistado. Uma animação diferente pegando pela frente e uma pegando por trás, porém sendo avistado, no caso. Faria muito mais sentido. E aí cada faca teria um tipo de abate diferente. Faria muito mais sentido. Pra poder a gente ver todos os abates que existem, a gente precisa ficar forçando situações, tentando pegar o inimigo descendo uma montanha ou de baixo pra cima, ou tentando, sei lá, pular, fazendo alguma macaquice louca pra poder conseguir a animação. É totalmente contraproducente, a verdade é essa. Sem falar que nem todo mundo gosta de todas as animações, né? Então, dessa forma, como eu falei que deveria ser, cada um poderia escolher o tipo de animação que mais gostasse, né? E aí escolhia o tipo de faca que teria aquelas animações, que inclusive era como acontecia no Wildlands, né? A gente usava ali a luva específica, né? Pra o tipo de abate que a gente queria. E pronto, tudo certo. Uma das novidades do Breakpoint em relação ao Wildlands foi o sistema de ferimento, né? Quanto mais dano o Nômade recebe, mais ele fica debilitado ali. Isso é excelente, né? Mas o mesmo não acontece com os inimigos. Olha aí, tem que ter, né? Sempre tem que ter uma coisa pra gente dizer. Isso aqui é ótimo. Mas! Sempre tem que ter, né? E o mas da vez aqui é que os inimigos, eles não reagem aos disparos como a gente reage, né? O que não faz sentido nenhum. Mais uma vez, isso não faz sentido nenhum. Os inimigos, eles poderiam também serem afetados pelo mesmo sistema de ferimento que nos afeta. Já que a intenção era passar um pouco mais de realidade. Eu sei que o Breakpoint, ele não é um simulador nem nada, né? Ele é um game arcade, porém, a intenção era, ainda que ele seja um game arcade, ele ter algumas mecânicas um pouco mais realistas pra poder dar um pouco mais de imersão. Mesmo sendo um game mais voltado pro arcade, né? Pro pessoal todo. Mas enfim, é isso que a gente tem aí, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O que mais vocês acham aí que não faz sentido nenhum em Ghost Recon Breakpoint? Eu sei que tem outras coisas, mas deixem aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por isso, ok? A gameplay que você viu ao fundo é essa aqui. Não esquece de dar uma olhada lá caso você não tenha visto, porque ficou muito boa. Gameplay tática, stealth, co-op, show de bola. Vale a pena conferir. Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.